Então já sei que eu não to sozinho, ó, falando em não to sozinho, eu já escutei tiro Então tem alguém por aqui dando tiro lá na missão provavelmente Vamos matar esse cara Stealth Mode, pá Que filho da puta, cara No pior sentido da palavra Toma um tiro aí Parece que eu vou ter que ir a pé mesmo, galera Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Arma 3 Depois daquela treta que a gente teve lá com o helicóptero no episódio anterior Eu acabei vindo aqui pra Luganville Que é no oeste de Itanoa E, ó, já tem uma galera ali Fiquei sabendo que tava rolando uma treta aqui Então vim aqui verificar o que tava rolando e tal Vamos botar uma ordem nessa cidade aqui que a galera tá abusando um pouco Então já vi que tem um carro parado ali na porta Não sei se tem alguém É, tem um cara ali Bom, se ele tá parado na porta da general Ele não tá sozinho Ainda mais se ele tá dentro do carro Deve tá esperando alguém Então Não sei se eu mato ele Não vou matar não Vou deixar ele Deixar ele quietinho ali Que ele não me viu E ele provavelmente tá esperando alguém Então a gente vai ver se tem alguém com ele Ó Demorou, mas Demorou, mas Demorou alguém Tinha dois dentro do carro, mano Tava vendo só um Mas tinha um outro cara no banco de trás Foram três kills Nossa Vamos lá Começamos botando ordem aqui nessa parada Bom Mais um tempo aqui E tá rolando uma treta na general ali Eu tava parado naquela casa que tava mexendo nos meus itens O problema aqui é que eu tô sem mira de curta distância E eu tô de links Então Vou ter que improvisar aqui sem mira mesmo Pra poder pegar os caras de perto Mas ó Passou um veículo O veículo vinha da general Lá pra trás Tá passando direto Deve ser quem tava na general Entrou no carro e foi embora O barulho do veículo voltando aqui atrás de mim Tá vindo por trás aqui Tá bem perto Será que ele tá voltando aqui pra gênero Parece ser o mesmo veículo de antes que passou Deixa eu dar uma afastada aqui Porque se alguém vier por trás Eu tenho visão antes Ó Só falar, mano Certeza que esse foi o cara do veículo que saiu antes Bom Dei um tiro Os caras da general que tão ali dentro Já sabem que eu tô aqui Vamos correr ali pro outro lado Vamos correr ali pro outro lado Fala que aqui ó Tô sem mira Bom, larguei um beacon ali E passou um barco Agora E tem outro barco vindo logo atrás Esses caras tão vindo pra general Vocês vão reagrupar com esses caras que tão ali E também que eles não tão vazio Não foi Tomou Certeza que ele tomou Impossível Se ele não pulou do barco Se ele não pulou do barco ele tomou Não, tem alguém atirando com aquele barco ali Senão naquele barco é em outro Olha lá Ele ficou girando Parece que não tem ninguém no barco Eu vou dar um só pra lá Acho que o cara que tava no barco morreu mesmo Mas olha lá O cara morreu e ficou girando O barco Tô bem realista Morreu no volante Foda Vamos tentar entrar Tentar se aproximar aqui da gênera E o barco tá lá rolando ainda Tá girando ali em círculos há um tempão Tentar me aproximar um pouco da gênera Pra pegar uma visão melhor Talvez pegar uma outra posição Pra pegar esses caras que tão na gênera aqui Porque Eles tão ali tem um tempo Não sei o que eles tão aprontando Olha Tá girando em mim Daquela montanha Tô prontando Tô desconfiado daquela montanha Já tinha um tempo, cara Foda Vou marcar um 10 aqui dentro Esperar passar a tempestade E já sai Veículo Cara, já tô aqui um tempinho já Não escutem mais barulho de veículo De carro De nada Então Vamos sair aqui Ver o que a gente arruma Barulho do barco ali O barco ainda tá rolando ali Em círculo ali Mas tipo Ficou bem realista Eu gostei dessa parada ali O cara ficou girando Foda aquele maluco da montanha, cara Vou ter que tentar evitar ele Vou por baixo aqui Pela água Que o cara da montanha lá Não vai ter nervinho Torcer pra ele não ter descido Pra ele pra aquela parte ali Mas acho que não Tá de arma automática de longe Tá de arma automática de longe Vai ter meio difícil pra ele, né? Mas se o cara for bom É foda Então não dá pra brincar Bom, vou ter que improvisar aqui Se eu for direto Ele vai me pegar ali Então vou ter que contornar Essa pedra aqui Que eu tô Vamos improvisando Eu sei que ele não tem visão Na água é mais difícil de acertar E vai ser meu favor Abaixando aqui Que ele perde a visão Tem que procurar Mas nada é bem difícil Torcer pra ele Conseguir usar isso De forma eficaz pra ele Mas ele não tá existindo não Tá eficaz de foda Vou facilitar pra você Que certeza que ele não tá sozinho Isso que é foda Ele tá dando tanto tiro assim Ou ele é muito burro Ou ele não tá sozinho Tá ligado Que foda É que eu tinha passado Um outro barco antes Não sei se era aquele barco Que tava parado ali Que era um outro barco laranja Parado daquele que tava Girando Pode ser que ele Estivesse naquele barco Ou mais alguém com ele O cara não vai parar Agora que eu já tô um tempinho Aqui nessa água Ele vai parar com aquelas pedras pretas ali Que já é meio que na curva E ele vai perder a minha visão Já tá desistindo Que ele tá dando tiro mais devagar E tal Pá Acho que ele desistiu Já viu que ele vai conseguir Me acertar mesmo Ele tá com arma automática Também Na distância tão longa Deu essa Ele não vai conseguir me pegar não Hã? Peraí Acho que tava vindo a praia ali Putz cara Tem um cara na praia Vindo Me seguindo Devia tá seguindo A orientação desse cara Que tá tirando de mim Bom Vou ter que Dar um jeito aqui De sair da visão dele Pegar esse cara Esse cara vai vir atrás de mim Se eu ficar porra nele Ele vai acabar me pegando A gente põe aqui Ele tá vindo pela praia mesmo Esse cara tá vindo pela praia Ele vai vir atrás Aqui Sipa O que é 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 Dei um tiro nos peitos dele mano, não caiu. O outro cara devia ter visão de mim, porque ele veio muito certinho onde eu tava. Paraquedei, já deu um pequinho aqui. Dei 30 segundinhos. E paraquedei. Vamos ver se esses caras são... São bons. O foda é que, porra, nasci com uma 9mm. Tá de sacanagem com a Sting. Vai ser foda. Pegar esses caras de Sting, porra, vai ser difícil. O maluco tava todo coletado, cheio de parada. Não vou conseguir derrubar esse cara da puta na Sting. Vou pegar mais parada de volta, porra. Tá achando que é bagunça? Vai me derrubar e vai ficar por isso mesmo? Cadê? Deve estar aqui por frente. A não ser que eles não voltaram ainda. Tá ali pra trás. Ó. Esses caras tão muito mole, né? Olha aí. É o mesmo cara. Um desceu. Os dois desceram. Vamos pela praia. Consegui eles. Tem que pegar outra arma. Senão eu não vou conseguir matar esses caras, não. Tentar na praia. Tô certinho na praia ali. Só que você vai atirar em um ou outro, vai ter visão e vai saber que eu tô aqui. Então a praia não dá mole. E... Jogar certo. Ó. Torcer pra ter uma arma nesse carro aqui. Se tiver uma arma vocês tão fodido, parceiro. Senão vai distingue mesmo, né? Fazer o que? Ah, tem. Nossa. Perfeito. É o que eu preciso pra pegar esses caras. Ah, vai entrar no barco. Facilitou pra mim. Cadê o outro? Só tem um. Só tem um no barco. Preciso ver o outro. Onde o outro tá? Tá no outro barco. O barco tá vazio. Ele vai entrar no outro barco junto com o cara? Ah, tá na água. Tá na água. Tá na água. Tá na água. Deixa eu pegar uma posição. Pra melhorar o barco. Atirar. Caiu. Caiu. E o outro? O outro só tem duas opções. Ele não tá com arma debaixo d'água. Ou ele vai entrar no barco pra tentar fugir. Ou ele vai ficar embaixo d'água pra sempre. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quem tá na água agora? Sem fazer nada. Cadê? Não vai sair? Vou pegar a arma desse cara. Esse cara que eu matei foi o cara que tava atirando em mim. Dentro da água. Então ele tá com uma arma boa. Vou pegar a arma dele. Olha ele ali. Vai ficar aí cara. Pra sempre. Não vou sair daqui enquanto você não sair daí. Vai ter que deslogar dentro da água. A arma não atira debaixo d'água então. Vou ali. Vou pegar a arma desse cara. Que é melhor que a minha. Vou matar esse filho da puta. Peguei. Bom. Agora eu vou sair. Ele não vai sair enquanto eu tô saindo daqui. Então eu vou ter que dar uma rua exada nesse maluco. Vou fingir que tô indo embora. Em direção a gênero. E vou dar um migué. E vou entrar atrás das árvores ali. Vou ficar de escolta nele ali. Esperando ele sair da água. Vamos ver se ele vai cair nessa. Vou torcer pra eles não ter beacon aqui. Que se eles tiverem beacon aí vai complicar pro meu lado. Porque o outro vai vir aí. Ferrou. Mas se não tiver beacon. Vai ser no mano a mano. A gente vai ver quem é o melhor aqui nessa parada agora. Cadê ele? Ele ainda tá na água. Não saiu não. Também não pegou barco. Cadê esse filho da puta? Na água ele ainda tá. Certeza. Ele não saiu. Ele tá atrás do barco ali empurrando o barco. Que cuzão cara. Tá empurrando o barco pra pegar proteção no barco. Mas ele não sabe que eu tô aqui porque eu vim rastejando. Tá achando que é malandro. Vou mostrar pra você que é um malandro gringo. Já tem um tempinho que a gente tá nessa brincadeira. E eu tô com medo do outro cara vir. Então vou ter que usar a tática aí que alguns já conhecem. Fingir de morto aqui. Não tenho coletivo tem porra nenhuma mesmo. Então não vai fazer diferença se eu tô usando a roupa ou se eu não tô usando. Tá ligado? E se o outro cara vier por trás aqui eu não vou ter visão. Então não tem como ficar olhando pra todos os lados ao mesmo tempo. Então vou dropar a roupa no chão. As paradas aqui tudo. Vou ficar só com a arma. É só o que eu preciso mesmo pra matar ele. Ele não sabe que eu tô aqui. Vou pegar ele na boa assim que ele sair. Vou deixar ele sair da água. Ele tá querendo sair. Ele tá tentando fugir. Vou ficar aqui. Vamos ver. Outro barco passando. Não sei se é o amigo dele. Acho que não. Não vou atirar porque eu quero pegar ele. Se eu atirar ele vai saber que eu tô aqui. Como o cara do barco não viu a gente. Pode ficar por isso mesmo. Deixa rolar. Ele tá vindo aqui. Já vi que ele tá saindo da água. Vou pegar um lado de fora. Pra um cara. É um cara. Tá um cara. Vaihem o que é o que você quer. Péssimo. O que é o que é isso? É só que eu te falo. Agora tu vai ter o que tu merece. Falei que ia ter volta Se eu tentava sair da água Não sei se o amigo dele tá por aqui Tá se garantindo em sair da água Então vou marcar mais um tempo aqui Passou um tempinho ninguém apareceu Bom Missão cumprida galera General Story limpa Vou pegar a mesa com minhas coisas aqui É isso aí Valeu Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Se curtir não esquece de se inscrever no canal É isso aí E deixar o like Abraço